E após esse drible, após quicar essa bola no chão, o que falta durante um jogo de handball? Você tem que fazer o que? Você tem que parar, olhar e passar. No caso, passar, certo? O arremesso é quando nós estamos com evidência de gol, certo? Porque o nosso objetivo é a meta, é o gol. Mas então, estamos olhando e passando, certo? Capite? Então todos irão fazer isso agora. Irão driblar, certo? Olha o que eu vou falar, parou! Todo mundo para e faz de conta, olha um companheiro e faz de conta que vai passar, faz esse movimento e continua. Certo? Mas em toda essa meia quadra, ok? Desloca-se também em zigue-zague. Ó, parou! Parou! Certo? Ok? Vai! Parou! Vai! Parou! Muda! Espalha, 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 espalha. Vai! Parou! Isso! Parou! Isso! Parou! Isso! Vai! Vai! Agora, eu quero que vocês se desloquem só aqui na linha do lance livre. Essa linha pontilhada é chamada de linha de lance livre. Daqui para lá. Vai! Vai! Deslocando, deslocando, deslocando. Correndo! Vai! Parou! Aê, vai! Aê, vai! Parou! Vai! Isso! Agora, diminuímos o espaço só aqui na entrada da área, nesse bordô aqui, certo? Só nesse espaço aqui. Vai! Parou! Parou! Vai! Correndo! 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 Vamos lá! Vai, vai, vai! Parou! Vai! Correndo! Aê, pode parar aí mesmo. O que vocês entenderam aqui, perceberam, dessa evolução feita aqui na quadra? Quando você diminui o espaço, aumenta a complexidade. E é isso que eu estou, desde o início do nosso encontro aqui, estou falando isso. Do mais simples ao mais complexo. Do mais simples ao mais complexo. Por quê? Porque é mais fácil para a criança assimilar. É mais fácil utilizar do mais simples ao mais complexo para chegarmos à aprendizagem. Certo? Ok? Beleza? Muito bem. Já que temos como objetivo o gol, a meta, nós temos que progredir em direção a ele durante o jogo, não temos? Né? Então, utilizando o drible, que é o fundamento que nos permite a movimentação na quadra, né? O deslocamento na quadra, nós vamos fazer um outro fundamento chamado de progressão. Certo? Essa progressão, ela pode ser feita com três passadas. Certo? Ou sete passadas. Já digo a vocês que a de sete passadas, ela é muito complexa. E ela é utilizada para alto nível. Seleção brasileira para cima aí. Certo? Então, não vamos trabalhar isso porque esse foque na escola não iremos trabalhar. Certo? Não iremos trabalhar com treinamento, muito menos com alto nível. Certo? Por quê? Porque ela consiste em uma, duas, três, bate uma vez e dá mais três. E aí na fase de voo você lança a bola. Certo? Então, é muito técnico. Certo? Entendido? Vamos nos ater apenas com as três passadas. Ou seja, se você sair com o seu pé esquerdo, uma, duas, você termina com o esquerdo. Nesse momento que você terminou com o esquerdo, você já vai entrar na fase de voo, que seria a fase de suspensão. Certo? Para o arremesso. Ok? Então, seria isso aqui. Vamos fazer quase que em slow motion. Certo? Então, esquerda, direita, esquerda, subiu. Arremessou. Certo? Ok? Muito bem. Se você for sair com o pé direito, se o seu pé de impulsão for o direito, você sairá direita, esquerda e terminar com o direito, dentro da expulsão e fase aérea para o arremesso. Certo? Existem vários tipos de arremesso, vamos nos ater apenas no arremesso de frente, tá? Que sai o arremesso de ombro, aliás, que ele sai atrás do ombro, na altura da cabeça e vai fazer isso aqui. Professor, você não falou para nós que não queremos, não temos que nos ater à perfeição do movimento? Exatamente isso. Não estou falando em perfeição do movimento. Eu estou falando em princípios de movimento. Certo? Ou seja, uma, duas, três, arremessou. Eu não posso arremessar assim? Posso? Posso. Se eu arremessar assim e for gol, vale? Vale. Certo? Por isso que eu digo que nós não precisamos nos ater à perfeição de movimento. Quem tem que ater-se à perfeição de movimento são os treinadores, os técnicos de equipes onde eles têm o objetivo que é a competição em alto nível ou então a nível um pouco maior que dentro de uma aula. Certo? Porque ali nós estaremos trabalhando com atletas. O atleta, ele já é selecionado de acordo com sua habilidade, sua agilidade para praticar a modalidade. Não é o nosso caso enquanto professores de escola, enquanto professores, enquanto a modalidade na aula. Certo? Nós não podemos elitizar durante nossas aulas. Para nós, professores, todos sabem jogar handball. Todos são craques de handball. Certo? Ok? Beleza? Então vamos tentar agora de frente para cá. Pode vir para cá. De frente para cá. Vocês irão fazer o princípio do drible. Certo? Ó. Vocês irão. Professor, onde eu começo a fazer a progressão? Certo? Onde você achar melhor que você terá impulsão. Não adentrando a área. Porque você não pode adentrar a área para arremessar. Só antes dela. Certo? Certo. Ok? Então você vai quicar. Vai driblar. E vai. Um, dois, três. Subiu. Certo? Ok? Professor, arremesso? Pode arremessar. Pode utilizar toda a extensão aqui. Não precisa ficar em colunas. Pode. Vai. Pode sair. Pode sair uma atrás do outro. Isso. Vai. Vai, vai, vai. Vai saindo, 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 saindo. Vai, vai. Sai todo mundo. Sai. Deixa a bola lá atrás. Deixa a bola lá atrás. Não pega a bola. Pega depois. Isso. Não pega a bola. Não pega a bola. Deixa lá. Isso. Vai de novo. De novo. Vamos, gente. Vamos, gente. Arremessa e deixa a bola. Senão vai levar a bolada. Certo? Vai. Deixa a bola. Vai. Deixa a bola. Vai. Não passa a frente do gol. Saia para os laterais. Vamos, gente. Todo mundo. Vai. Arremessando. Arremessa e sai. Arremessa e sai. Sai, gente. Ó. Peça atenção, ó. Pessoal, ó. Vai. Arremessa. Pessoal, arremessa e sai. Certo? Ok? Vamos lá, de novo. Pega lá. Arremessa e sai. Todos juntos. Todos juntos. Arremessa e sai. Ó. Se eu vou para cá, eu vou arremessar e vou sair para cá. Não vai buscar a bola que você vai levar bolada de quem estiver vindo. Né? Entendido? Vai. A hora que eu falar, já, muvuca de todo mundo, tá? Atenção. Já. 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 Isso. Isso aí. Isso aí. Agora imagina só, gente. Com a criança. Será que a criança vai gostar? Veja só. Se eu tivesse, se eu passasse para você aqui, ó. Vou indo, vou indo, vou indo, vou fazer a progressão, farei a progressão e arremessarei. Um por um. Não ia ficar uma coisa, meu chato? Não ia ficar? Né? Então, na escola, você tem que, quanto mais você proporcionar a ludicidade, para a criança é mais interessante. Entende? Ah, professor, mais corre o risco de a criança levar uma bolada. Não. Não corre o risco. Por quê? Porque você vai, só vai levar bolada quem quiser. Né? Você vai orientá-las a sempre sair para um lado e sempre sair para o outro. E lá na escola, você não vai trabalhar com uma bola oficial. Nós vamos trabalhar com a bola de iniciação. Certo? Que é uma bola com material mais mole, né? Que vocês já conhecem. Certo? Ah, professor, não sei se eu terei esse material na escola. Para você trabalhar, para você trabalhar a progressão e arremesso, de repente, você não precisa de uma bola que quique. Não é? Você pode pegar, fazer, confeccionar bolas com meias, com qualquer outro material, né? Que você deixe o brinquedo de uma maneira esférica. Ok? Então, há mil maneiras, mil não digo, mas há algumas maneiras que possuíte você a trabalhar, mesmo não tendo o material necessário e eficiente. Tá ok? Beleza? Então, veja o quê? Qual seria, Bruna, qual seria um outro elemento que nós podemos utilizar para trabalhar o drible e a progressão? Você está lá na escola, ministrando sua aula. Que bonito, que bonito. E aí vai... Ótimo! Você coloca o cone a uma distância calculada por você mesmo, que possibilita o aluno a passar entre eles, né? E pode até fazer uma demarcação, né? Ali, por exemplo, no lance... no lance... na linha de lance livre, que é aquela faixa ali, branca, compridinha ali. E você pode fazer como limite de arremesso ali, certo? Ok? Combinado? Você pode também fazer o que mais? Anderson? Pode fazer a demarcação com giz, pega a garrafa do pé, ou puleio, 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 puleio... A letra D, que é o próximo a passada, e novamente a letra E, certo? E quando o aluno chegar na segunda letra E, ele vai saber que terá que já fazer a fase de impulsão para a fase de voo e arremesso, certo? Ou você pode até escrever na segunda letra E, fase de voo, impulsão, né? Arremesso, preparação para arremesso, certo? Ok? E assim também com a perna direita, com a perna esquerda e a perna direita. Combinado? Tudo bem! Então, lá no jogo, eu terei todo esse espaço disponível para que eu possa arremessar, sem nenhum, sem nenhuma obstrução, sem nenhum incômodo de alguém? Lógico que nós teremos quem? Teremos nosso adversário, né? Então, o nosso adversário estará tentando impedir que o nosso arremesso aconteça, para que não sofram o gol e nós não marcamos o gol, não é isso? Então, nós temos o nosso adversário lá na frente da área, certo? Que será a Fernanda. Então, a Fernanda estará na posição de defesa, que é os braços erguidos acima na vertical, né? Logicamente, e deslocamento para as laterais, né? Deslocamento para as laterais e braços erguidos, certo? O que acontecerá? A Fernanda tentará impedir com que você arremesse, certo? Aí, ela tentando impedir, conseguindo impedir, um, dois, três, arremessou, ela impede, certo? Aí acontece um terceiro fundamento, que é a finta. Então, a finta é uma maneira de eu ludibriar o meu adversário, para que eu consiga êxito no arremesso, certo? Então, como eu farei a finta, né? Então, eu estarei entrando e vou para a direita, vou para a esquerda e arremesso na direita, certo? Então, eu vou para a direita, vou para a esquerda e arremesso. Pode notar que quando eu joguei o corpo dela para cá, ela veio comigo e me liberou esse espaço aqui, certo? Assim também, o contrário. Eu posso entrar na esquerda, vir para a direita e... Mas aí é se eu tenho condições de arremessar com a mão esquerda, certo? Entendido? Então, eu quero... Eu quero... Por favor, venham quatro acadêmicos aqui. Fora a Fernanda. Mais quatro aqui. De defesa. Pode ir para lá. Vem, Andrés, aqui. 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 Isso. Fecha aqui. Vocês saem. Vocês virão aqui primeiro, venham aqui com as bolas mesmo. Vamos fazer esse movimento ainda partindo do mais simples ao mais complexo, ok? Escolham uma companheira de vocês para ser a defensora aí. Vai. Escolha alguém aqui. Fica de frente para cada um aqui. Falta alguém aqui no Anderson. Quem vem? Podem ir atrás, podem ir atrás, podem entrar atrás. Isso. Posição de defesa, braços na vertical, deslocamento lateral, certo? Ok? Braços na vertical, deslocamento lateral, ok? Muito bem. Vocês irão apenas fazer o movimento sem bater a bola, né? Fazer o movimento de progressão. Qual é o movimento de progressão? Três passos. Três passos. Esquerda, direita, esquerda, ou direita, esquerda, direita, ok? Quando eu falar já, vocês fazem o movimento de progressão e a fase de impulsão e faz de conta, né? Simula o arremesso. Não precisa arremessar. Só impulsiona e faz isso, ok? Vai. Isso. Vai lá, vai lá. Repete. Vai lá. Observem. João, João, você também sobe. Vai. Isso. Muito bem. Então, veja só. Observem que eu não, a não ser o João, né? Porque talvez eu não tenha entendido, eu não corrigi o movimento de ninguém, não é isso? Porque para mim, no momento, não é interessante. Eu quero que vocês apenas executem o movimento. Né? Entendido? Se eu fosse fazer as correções, 95% estaria errado. Certo? Eu quero que vocês apenas tenham condições de fazer a progressão e arremesse. Ok? Feito. Por que será que eu não corrigi os arremessos, os movimentos? Por quê? Que não é cobrado a perfeição. E se eu cobrar a perfeição, acontece o quê? Tem que ter um grupo seleto. Vai ter um grupo seleto. Um grupo seleto. E aquela criança que eu estou cobrando a perfeição, ela vai me odiar. Porque eu estarei expondo-a a alguma coisa que ela não vai conseguir fazer. Certo? Então, eu quero que ela goste de fazer. Não que sinta-se obrigada a fazer. Ok? Beleza? Muito bem. Então agora, partindo desse momento, agora vocês irão fazer. Delibrando, no caso, quicando a bola, fazendo a progressão. Agora vão ter que tomar um espaço maior, né? Quicando a bola, fazendo a progressão. Faz a fase da suspensão em voo e arremessa. Não estou falando em finta e nada. Certo? Ok? E vocês, fazem a proteção. Vai! E vocês, fazem a proteção.